O que são biofertilizantes e biopesticidas é fundamental para o futuro da agricultura em um país como Léguiné-Diçã? Eu tenho que ter chuva, eu tenho que ter chuva, eu tenho que ter chuva O que é seco, eu tenho que ter chuva Eu tenho que ter chuva Eu tenho que ter chuva Então a temperatura é sedente e precisa para pôr-la Mas, o que vai ser com isso? Ele vai ser com os poucos. Ele vai tirar o som. Ele vai tirar o som. Ele vai ficar com ele. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar 15 dias. Ele vai ficar 15 dias. Daqui a dia que sobra, ele vai pegar ele. Ele vai ficar com Deus. Ele vai ficar com Deus. Legenda Adriana Zanotto